Com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, pimenta. A gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo caniseta aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, que vai dar uma fortuna para vir em Brasília, que vai vir, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado, e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de... Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3 mil pessoas, e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que que não deram entrada no Congresso Nacional. Mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação... Quando eu cheguei na Presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo, já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque é preciso fazer mais. Valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Você não pode ficar apenas gastando dinheiro na cultura, na imprensa, na comunicação, no eixo Rio-São Paulo. É preciso se espalhar por esse Nordeste. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia, e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia.